Paredão e João Seja bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Seja bem assim, é tão difícil de suportar O medo, a dor e essa sua vida não dá Não sabe mais o que fazer O medo, para o homem, a única certeza em mim Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Quem vai mudar a tua sorte? Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós e vou voltar Derramou seu sangue e carpecinho Por você então vem morrer Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar tudo, tudo o outro Te ver e quer te fazer o passo todo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caindo, derrocado Hoje está de pé, forte e picado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Vou imitar a vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere nós que vencerão Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere nós que vencerão Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não tem o seu único filho Pra morrer por nós E vamos adorar Derramou seu sangue e carnesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Deus vai enxergar No fundo do poço Te erguer Te fazer um passo novo Vai olhar pra todos os teus inimigos Ele se sempre esteve contigo E Ele virão te olhar e olhar Como é que isso pode acontecer? Ele estava caindo, derrocado Hoje está de pé, forte e picado E você vai caindo, derrocado E você vai voar Do outro lado O meu Deus vai enxergar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te considera Ele te considera Nós que vem, Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Se Ele te considera Nós que vem, Senhor Você é o Senhor O Senhor é Deus O Senhor é Deus E você vai, Senhor E você vai, Senhor Legenda por Sônia Ruberti